Olá, meninas! Hoje a gente vai estar pintando a rosa. As cores que eu vou utilizar na rosa vai ser o vermelho, profundo, o pêssego e o branco. Aqui eu joguei no pratinho o pêssego, porque a luz vai ser o pêssego misturado com o branco. O trabalho aqui com o pêssego. Pessoal, quero pedir desculpa aí a vocês. A minha voz está um pouco rouca, mas nem por isso eu vou deixar de gravar aí pra vocês, tá bom? Olha, gente, preenchi aqui com o pêssego e embaixo das pétalas eu venho trabalhando com o vermelho profundo. A gente vai trabalhar assim, com o pêssego e o vermelho profundo. A gente vai trabalhar assim, com o pêssego. 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 A gente vai trabalhar assim.